Campinas e Maringába. E por um dos vizinhos, por conta de uma lei de 2004, ele tirou. É uma estrada que ela consta, inclusive, no mapa do Estado de São Paulo, no mapa de planejamento do Estado de São Paulo, aquele mapa grande. E foi substituída, foi tirada essa... Como que a gente consegue fazer para reverter isso? Então, tem o número da lei, foi no ano de 2004, foi uma vereadora que fez isso. E mudou-se muito as campas. Poderia encaminhar isso para a gente? Posso. É uma coisa muito específica. Eu acho que seria interessante até, assim, isso nos causou um malefício, mas também não é só um malefício para o proprietário local, acho que é para todo. Porque se você tem uma estrada que interliga três municípios, ela é muito interessante, tem assim. Boa tarde, gente. Tudo bom? Olá. E aí? Tudo bom? Vou ficar aqui, eu sento aí, se precisar, ali no cantinho. Quem não assinou ainda? Você assinou a Tereza? Não. Boa tarde a todos e a todas. Queria explicar um pouco aqui o contexto nessa rodada de diálogo. Nós fizemos dia 25 de junho, mês passado, 25 de junho, a audiência pública do plano de maneira da APA. E a pedido do coletivo ali da audiência, nós mantemos ela em aberto, com previsão de prosseguimento, no dia 25 de julho, agora próximo, futuro, no mesmo local. Aliás, colocamos inclusive aquela oportunidade em votação, se a segunda retomada da audiência seria no mesmo local ou não, as pessoas, por ampla maioria, decidiram que permanecessem no mesmo local. Então, a gente fará no dia 25 de julho, o prosseguimento da audiência pública do plano de manejo da APA. E até lá, nós reabrimos, estamos em permanente diálogo. Projetamos para os próximos dias, eu vou passar depois aqui a palavra, não sei se você está na tela para falar o calendário, dos plantões de dúvidas, dos técnicos da SBDF, que permanecerão em vários locais da cidade, que nós vamos divulgar daqui a pouco, com horários e locais. Previamente, audiência pública, para esclarecer pontos que ainda queiram ser esclarecidos, atendendo individualmente as pessoas que procurarem essas reuniões. Seja bem-vindo, meu grado. Pega uma cadeira aí na lateral, e, ao mesmo tempo, face aí aos questionamentos enviados pela CPTN, com o G.A., a Tâmara Técnica do Plano de Manejo, com o G.A., foram publicados, o parecer da CPTN, com o G.A., e respondidos no Diário Oficial. E trouxemos aqui, eu não tenho... Eu pedi para ter mais cópias, vou disponibilizar algumas aqui, outras estão vindo, né? Mas é o teor do que está no plano oficial do município. Quem quiser acessar, por favor, está no Diário Oficial do Município. De sexta-feira. De sexta-feira. É um conjuntinho, assim, que está tudo? É um conjuntinho. Estão produzindo lá mais cinco ou seis ali, enfim. Mas, quem não tiver fisicamente, fisicamente é só para a gente manipular aí durante a reunião. Está publicado no Diário Oficial do Município, resposta ponto a ponto... Você lembra que dia que foi isso? Porque a ata foi sexta-feira, dia seis. Feira o CPTN. Não, que dia que saíram essas respostas? O dia da publicação no Diário Oficial foi no mesmo dia do parecer da CPTN. Foi na sexta-feira. Na sexta-feira, no mesmo dia da ata? Sexta-feira. É, tudo junto. Ah, tá, então eu não vi, eu soube que saiu a ata. Desculpa, eu só queria entender. Esse parecer é o que nós fizemos na G.O.? Isso. Ou na audiência... Na G.O.? Na G.O.? Ah, então ele foi publicado sem a ata... Não, a ata... Não, mas é não o parecer que vocês encaminharam? É, não, é só para eles esclarecer, porque eu estava achando que ia vir junto. Então, o parecer, né? Nós pediram para fazer a publicação do parecer da CPTN. Ah, foi assim que diram. Nós procedemos o parecer e respondemos ponto a ponto, tecnicamente, as indagações do parecer. E está sendo mostrado para nós pela primeira vez hoje, é isso? Não, está sendo mostrado no Diário Oficial do Município de Sexta-feira. Ah, vocês responderam no Diário Oficial do Município de Sexta-feira. Ah, entendi. Esse processo, você escolou o parecer... Para facilitar o diálogo reaberto nessa reunião, vocês estão trazendo conteúdo em algumas cópias expressas. Se você quiser, inclusive, abrir o Diário do Estado do Município... Eu vou abrir aqui. É que eu só vi a nota, eu vou abrir aqui também. Eu estou abrindo aqui também, peraí. Já fez, né? Está lá, publicado. Então, também dizer que existe um protocolo, a partir daqui das considerações, questionamentos da coordenadora da Técnica do Projeto da APA, Diz respeito ao protocolo 2840-00258, foi respondido pelo parecer técnico ambiental, PTA, de 28 de 2018, caso C, da Lástra, da Técnica Letéia Orsari-Peraro e da Sueli Aparecida Tomaziello, ambas servidoras de carreira da Secretaria do Verde e envolvidas aí, tecnicamente, no plano de manejo da APA. Então, também, para dizer, se alguém quiser depois, a gente pode disponibilizar aqui. Esse parecer técnico, ele está dentro do protocolo? Está aí também. Está aí também? As respostas estão aqui também, dentro das respostas... A Câmara Técnica do Plano de Manejo da APA. O objetivo nosso, então, as principais questionamentos que foram feitos na audiência pública do GMC, foram lá feitas publicamente... Não está aqui no discreto. Não está junto com a APA, não. Pode descobrir onde está, por favor. Eu vou confirmar a data. É, não está aqui, não. Foi publicado. Eu estou achando difícil... Junto ou não foi? Não sabe da resposta. E agora vem para uma reunião, você é entendido? Não, mas não é sobre isso. A reunião pode ser repetida, a resposta para essa pergunta, sem problema nenhum. É. Está no Diário Oficial do Município. Mas que dia? Porque não foi no mesmo dia. É, não está na data. Não está. Está com ele aqui, olha. Não estou no corre. Está com ele aqui, olha. Pode olhar. A Ângela vai te informar daqui a instantes. Pois é. A publicação no Diário Oficial do Município. A gente publica novamente. E vem para uma reunião em função dessas razões que estão acontecendo em função do deslocamento da própria audiência pública. Foram feitos vários questionamentos lá. Um deles pela coordenadora da CTPM. Outros pelo Movimento para a Moradia. Outros pela APRO-APA. E a gente está abrindo, comunicando para vocês aqui nessa reunião a decisão de deixar o material e os técnicos da Secretaria do Verde à disposição. Vou passar para a Letéia falar esse calendário. O Ângela, qual é o que fala aí no calendário? Para falar esse calendário. Nos próximos dias, antes da continuação da audiência pública. Antes da continuação da audiência pública, eu volto a repetir. Será feito plantões de dúvidas. Porque o plantão de dúvida, qualquer pergunta pode ser levada ao plantão de dúvida. Os volumes impressos do plano de manejo, na versão atual, que ainda estão no processo de discussão da audiência pública, estão lá disponíveis. Como plantão de dúvida, pode-se recorrer a qualquer ponto, qualquer detalhe, qualquer coisa. A gente, às vezes, aparece na audiência pública, ou melhor, às vezes, uma conversa ali de alguns minutos ali, se vai até o ponto, se esclarece e a pergunta deixa de ser uma coisa enorme dentro da audiência pública. E, ouvi-los, então, eu imaginava que vocês tivessem acessado essas respostas. Então, mas se nem vocês não sabem de onde está, como é que nós vamos acessar? Vamos lá, meu, ó. Não adianta... Não, peraí, peraí, deixa eu dar um palpite. Ele fica falando, afirmando que saiu, ele nem sabe o dia. A gente não foi avisado, entendeu? Então, isso não é um ponto. Isso não aconteceu. Então, isso não é um ponto. Ah, porque vocês não viram. Óbvio que a gente não viu quem avisou a gente. Nem o senhor não sabe que tinha saído. Isso não é prática também, tem resposta. Não, então, mas sabe, vamos botar o jogo na mesa, vamos botar o jogo claro na mesa. Essa coisa de nhenhenhen que eu não sei, que foi, que não foi. Sabe, foi ou não foi? Que dia? Por que que ninguém avisou a gente? Sabe, é o problema maior do que isso. Então, mas não adianta, então, o senhor para de ficar falando que saiu, que a gente não leu. Por que que não avisou a gente? Então, não fala que a gente que não leu. Ah, não, peraí, meu. Não, não é peraí. Vamos conversar. Estamos conversando, mas ele fala dez vezes a mesma coisa que não é. De verdade o que está falando. Não, calma. Estamos aqui, hein. Estamos, estamos, calma. Então, para de falar que a gente não leu, tá? Não, não. O que eu posso falar? Na verdade, o objetivo da reunião, ele não é essa resposta do desaparecer. O objetivo da reunião é a gente estar aqui para ouvir quais são as perguntas, quais são as perguntas do processo. Então, para de cobrar que a gente não leu. A senhora coordenadora, a senhora coordenadora, a senhora coordenadora fez uma manifestação na audiência pública. Não estou gostando. E eu pedi para que ele convidasse todos os conselheiros, presidente, vice-presidente, todos do conselho, nós estamos aqui para retomar o assunto a partir da manifestação dela na audiência pública. Eu estou dizendo que a manifestação da CTPM foi respondida tecnicamente. Estou disponibilizando cópias aqui e estou dizendo que está publicada. Então, eu vou confirmar aqui a publicação, que é a informação que eu tinha. Então, vamos com cinco pedras na mão, você vai cuidar. Não, não tem nenhuma pedra na mão. Você não vai ficar acusando que a gente não leu. Vamos fazer o diálogo. Vamos. Sem acusar ninguém que não está sendo acusado. Eu gostaria só afim de esclarecimento e entender o que eu estou aqui na minha mão. É a resposta do parecer da AGO. Isso aí, gente. Isso nunca ocorreu. A gente faz um parecer e tem uma resposta imediata. Eu queria esclarecer qual foi a motivação e por que nós estamos sabendo disso só agora. Tá, posso responder? Pode. Então, vamos lá. Na AGO, teve um parecer, foi a gente para publicar já nesse aula. A gente respondeu a essa manifestação, respondemos. Vamos, pronto, vai chegar por protocolo para vocês também. E publicamos já, sabe, estou chegando a data aqui. Por que a publicação, Angela? Porque assim como vocês deram transparência e pedirem para publicar no Diário do Céu, a gente também quis publicar... Isso é procedimento que eu não conhecia. Você me desculpa, mas eu nunca vi isso acontecer. Eu estou no grupo já há 12 anos. Eu achei que era uma coisa positiva. A gente estava no grupo já tinha que responder. Só que eles têm resposta e não avisam a gente. A gente chegaram a reunir. É que vocês têm nome e não tiverem essa informação. Deixa eu só terminar hoje, mas na verdade o foco não é nem o parecer. O foco é a gente alinhar. E dois questionamentos que estão vivendo, João, tem outras questões. Assim como a gente fez com outros grupos que vieram aqui para a gente alinhar questões pontuais, a gente está aqui para... não é para discutir o parecer. É que causou o mal-estar, Angela, desculpa. Causou o mal-estar. Porque eu estou curiosa para saber o que tem aqui. Só que eu não consigo ler e fazer a reunião. Eu sei que é tudo que a gente já sabe, mas causou um estranhamento e começa a reunião de uma forma desagradável. Porque nós fomos legras de surpresa. Então nós resolvemos isso aqui. Se o coletivo também está com o mesmo estranhamento da senhora Angela Bordosa, nós fazemos a leitura aqui completa do parecer que começaram a reunião. Ou suspendo a reunião por alguns minutos para que vocês falem que são uma leitura. para que remeta no e-mail de cada um. O que vocês preferirem fazer? Eu tenho... temos aqui a possibilidade de fazer a melhor forma. Posso fazer a leitura? Eu não posso. Vou convidar para só soltar aqui vocês coletivamente, porque por enquanto tem uma proposta. Isso não é uma proposta, isso é uma manifestação. Uma manifestação. Que eu me sinto muito desagradada, mas é uma informação estranha como essa. Se muda a hora. Se muda a hora. Gente, nós temos respondido. Tecnicamente, foi perguntado e estamos vindo aqui conversar. Só para complementar. Tem tanto estranhamento a isso. Então vamos fazer o seguinte. A gente pode esquecer que tinha essa reunião. Vocês já tomaram então conhecimento de que aconteceu isso. E nós vamos tomar uma reunião na hora que vocês se sentirem prontos para a reunião. É isso? Então, se todo mundo achar que é assim, também é bom. Nesse procedimento, Rogério, só para complementar, a gente poderia, como a secretária executiva, sempre manda para a gente o que é publicado no dom, nesse procedimento a gente poderia ter recebido isso antes. Mas eles não saberem quando foi publicado. Mas eles não saberem quando foi publicado. Não, sim. Entendi. Já vim? Mas... Mas a publicação saiu antes da... Não, eu não posso. Eu não vou estar aqui com a minha casa a partir de amanhã. Eu não posso fazer a leitura completa do documento? É, eu acho que... Deixa eu dar uma opinião. Eu acho que... Não é só essa a pauta. Nós estamos abrindo... Foi falado na audiência pública. Essa não é a pauta. ...de conversar sobre o que foi colocado na audiência pública. Eu aproveitei aqui para dar uma continuidade à audiência pública, no diálogo com vocês, e coloquei a informação de que tem uma resposta técnica, ponto a ponto, do que o CTP escreveu. Secretário, deixa eu... Então, se isso está causando um... Não, não, não. Deixe-me passar para a sua infusão. Por um lado, eu vejo o seguinte... Eu faço a leitura, se vocês acharem que faz, eu não tenho problema nenhum. Não, não faço a leitura. Ou eu faço o que vocês acharem que eu faço em relação a isso. Eu vejo o seguinte... Ter a resposta, de uma certa forma rápida, do que foi levantado na audiência, eu acho ótimo. Só que se isso foi publicado na quinta ou sexta-feira, a gente poderia ter recebido um aviso. Ou que está publicado... Era o mínimo. Ou ouvem por e-mail o texto, para a gente poder já dar uma lida, se preparar. Porque a gente até ler agora e esclarecer alguma coisa, nós vamos esclarecer alguma coisa. Mas não vai estar tudo esclarecido. Não tem problema. Porque tem muita coisa aqui que a gente tem que... Digerir. Digerir. Para poder... Não tem problema. Então, aqui nós estamos com o compromisso aberto de fazer outra reunião. Sim, aí eu concordo. Se vocês solicitarem, vocês acharem que precisa fazer outra reunião, a gente faz outra reunião. Não tem problema. Mas estamos falando da nossa disposição ao diálogo. Então, é preciso... Eu acho que a gente pode fazer isso, mas tem que deixar... Desarmar, a gente tratar dos assuntos. Além desses assuntos... Não, eu acho que não. Na verdade, o único... Por que a gente trouxe isso aqui? Para facilitar, porque a gente percebeu que as perguntas que são feitas são basicamente as mesmas. Então, a gente já trouxe, porque se ainda está com dúvida, a gente já traz a resposta aqui impressa, física. A gente pode ler, a gente pode... Vocês podem levar para casa. Foi só esse o intuito. Mas, na verdade, o objetivo não tem nada a ver com esse documento. O objetivo da reunião é outro. É outro. Então, vamos trazer uma pergunta, então, sobre esse papel aqui, porque é o que está mais me mobilizando aqui. Eu não acho. A gente pede a apresentação dos documentos de aprovação dos produtos entregues. Existe isso? Ai, como você pode ler na resposta? Eu não consigo ler. É, então, vai. Não, 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 não. Não, não tem problema. É só para você poder explicar. Então, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos passar, daqui a pouco, a leitura desse parecer. Dizendo que nós não vamos esgotar. Continua aberta uma nova reunião aqui nessa sala. A gente chama nos próximos dias, aí tem que ver só a questão de agenda, vocês também manifestem-se, ok? Vamos jogar por e-mail. Uma nova reunião para a gente dialogar sobre isso. Então, não estamos fazendo nada de bate-pronto, não tem interesse nenhum de fazer. Nós estamos simplesmente tentando responder tecnicamente, trazer para vocês uma coisa que foi publicada no diário oficial. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu prefiro continuar também. É, acho que não precisa ler. Eu só queria pensar a resposta. Eu respondo essa e depois a gente abre para as outras perguntas, porque daí o que está perguntado é eles, nem depois. Então, assim, nós vamos fazer só para um mal estar que foi levantado aí, para ficar efetivamente resolvido. Nós vamos, a publicação que foi feita vai com o link nos e-mails, imediatamente. Vocês tomaram conhecimento hoje, tem uma resposta técnica. Você recebe o link nos e-mails. Vai ser uma nova reunião para continuar à disposição para as perguntas que foram respondidas, ok? Pode ser assim. E aí, passa a palavra para qualquer pergunta que queira, já foi feita uma ou até está respondendo. Desde o primeiro, no projeto básico, tem lá as atribuições do GTA. Como atribuição do GTA, a única que fala aprovação é o plano de trabalho e as oficinas. Daí, é melhor eu pegar uma aqui que eu vou ter as datas certinhas. Então, atribuições do GTA, aprovar o plano de trabalho gerado do plano de manejo. Os outros são acompanhar e se provisorizar as atividades, as etapas, etc. E aprovar os planos de trabalho das oficinas em materiais de inundação. Então, na verdade, a gente teve a aprovação do plano de trabalho. A gente pode até buscar o protocolo e trazer a aprovação, mas eu acho isso necessário, porque acho que vocês lembram aqui. Acho que não teve problema algum, tanto com o plano de trabalho, quanto com o diagnóstico. O pré-zoneamento, daí são os produtos. O pré-zoneamento, ele foi aprovado no dia 29 de janeiro, na reunião do GTA. O pré-zoneamento, ele foi aprovado no dia 29 de janeiro, na reunião do GTA. Isso está mais fácil ainda. Eu posso pegar esses relatórios e... Não existe esse documento, você vai preparar. Não, ele existe no protocolo. Evidentemente que existe. A gente pede que a Mari recebe todos os volumes do protocolo. Nossa, todos os volumes, são 18 volumes. Não, traz só os dois volumes. Evidentemente que existe o documento. A gestora do contrato está falando. Está provado que ela assinou o documento. Ela é a gestora do contrato. A partir da aprovação do conteúdo técnico que se manda para a providência do gabinete, que aí que a gente deseja as outras medidas que a gente ativa. Portanto, se a gente colocar, começar aqui na mesa, servidor público, de carreira, concursal, e fazendo as atribuições da sua função pública, tem fé pública. Ele está aqui fazendo o documento. E responde. E responde. E responde. E responde pelo que ela disser. Calma, Rogério. Eu estou satisfeita com a resposta dela. Eu estou satisfeita. Que bom. É que eu estou esperando. Agora eu que estou com esse estranho de por que você quer ver o relatório. Porque na minha compreensão, isso aconteceria. Que o órgão gestor aceitaria os produtos fornecidos pela consultoria. O órgão gestor aceitou. O órgão gestor é a Secretaria do Verde de Desenvolvimento Sustentável. Isso. Isso, Rogério. Ele aceitou cada produto, né? Como foi feito. Então, eu entendi que, na minha compreensão, a Valne é uma gestadora de serviço, contratada pelo órgão gestor, proponente é o Congeapa e que o controle do contrato estava com vocês. Então, a partir do momento que vocês nos disseram que o plano de manejo havia sido finalizado, eu imaginei que vocês receberam o produto da consultoria e deram um ok. Ok. Está finalizado o serviço. Na minha compreensão, é isso que deveria existir. Então, você está dizendo que não. Não, é isso mesmo. Que não tem. Que você vai preparar. Não, não, não. Então, você está dizendo, olha como a manipulação. Quem vai preparar? Você já está preparado. Está no protocolo. Nós acabamos de dizer que o documento existe. Gente, calma, Rogério. Não, mas você está ficando mal. Não, eu compreendi errado. Você não precisa me agredir. Eu compreço uma coisa. Quem está amada é você. Não, eu estou bem. Então, tudo bem. Então, você entendeu errado. Esse parecer, ele está pronto. Só que ele está no protocolo. O que eu disse que eu ia preparar é que eu posso escanear e mandar para vocês. Então, é ótimo. Era isso que a gente pediu aqui. Maravilha. Está bom. Eu tinha entendido errado também o pedido de vocês. Então, é perfeito para todo mundo se entender. Então, tem que mandar a coluna para aparecer aprovando os últimos produtos para eles. Certo? Certo. E recebendo o plano de manejo, né? São os produtos, né? Então, os outros, se quiser, a gente pega a coluna de todos aqui. É porque eu sou muito cobrada por isso, viu, Rogéria? Só para desarmar um pouco, as pessoas me perguntam muito onde eu acesso o plano de manejo, o plano de manejo está entregue. Eu sei que são vários produtos que compõem o plano de manejo. Mas, eu acho que em algum momento a gente vai ter uma publicação, certo? Então, a gente faz o seguinte. Então, vai ter o produto do plano de manejo, certo? Em algum momento vai ter. Então, eu acho que a gente podia formalizar a linguagem para poder esclarecer, inclusive, as pessoas de fora. Porque eu sou cobrada com relação a isso. Daí eu tenho que explicar. O plano de manejo é o que está publicado no site. É o diagnóstico, é o zoneamento, é os programas. Então, eu acho que isso aí é uma demanda que precisa ser. Então, eu não sei se serve para você, então, os pareceres de cada produto. Eu acho que para o Conjapa. A gente vai oferecer isso aqui no Conjapa, não é para mim. É para o Conjapa, tá? Mas, como que você acha que fica melhor receber? A gente mostra todos os produtos franceses conforme tais pareceres? Eu acho que é um documento oficial, sim. Um só falando que a gente recebeu e... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se é que é um documento oficial que eu tenho. Eu não sei se é o seu documento oficial. Eu não sei se é o seu documento oficial, mas, hoje, eu não sei se é o seu documento oficial. Eu estou trazendo... Será enviado... Está tirando o COB e eu pedi para enviar por e-mail o e-mail de todos os conselheiros. imediatamente, vocês vão já abrir os seus e-mails no Instagram, se fizer uma cópia física já pode... segue aí as observações então a gente já eu entendi aqui que a gente não não parou a leitura em função da ideia de fazer a nova reunião de todo mundo ter tempo para poder remarcar a reunião específica sobre essas respostas mas está livre a outras perguntas e comentários então isso aqui é um processo de ampliação do diálogo pós-audiência, primeira audiência pública que continua no dia 25 e que continua com as várias agendas de plantões que as meninas aí precisam divulgar e ter que falar você já está com as datas juradas? pode falar os dias que eu vou falar são das 9h ao meio-dia e das 2h às 4h30 horário comercial horário de servidor aí do dia... no dia 12 de julho amanhã, né? na Casa de Cultura de Sousas dia 13 na sexta-feira então 12... então horário das 9h às... das 9h ao meio-dia e depois das 2h às 4h30 e depois das 2h às 4h30 e às 14h... às 4h30 e às 12h... isso dia 12h... é, todos os dias o horário é esse daí eu vou falar... todos os dias o horário é das 9h às 12h das 14h às 16h e 30h todos os dias aí no dia 12... quem estarão? técnicos cursos da SBDS envolvidos... Letéia e Mariana Letéia e Mariana para já dar o nome Letéia e Mariana envolvidos em todas as etapas do plano de maneira de dar então amanhã a gente vai estar na Casa de Cultura de Sousas amanhã dia 12... Casa da Cultura de Sousas dia 13... na Estação Ambiental Estação Ambiental dia 16... na Associação de Moradores de Bairro de Carlos Louros dia 16h é pedida é segunda-feira dia 16h é segunda-feira 16h, Associação de Moradores Carlos Gomes dia 17h... a gente vai estar aqui para as pessoas do centro mas vai estar na SBDS mais longa dia 19h é só chegar e a gente acende então está lá no 19º andar na SBDS um dos técnicos um mail-in aí no bando de baixo a gente vai ter recebido tudo isso vamos lá, Letéia, desculpa você pode voltar para a data de Joaquim Gíndio dia 12 Joaquim é 13h sexta-feira dia 12... na Estação Ambiental 12... 13 Joaquim 12 Casas da Cultura de Sousas 13... Estação Ambiental 13... Joaquim é Gíndio que entendido não gabinete do secretário que são os técnicos que estão recebendo para tirar dúvidas 19º andar é isso? é isso... no horário que vocês já sabem feito isso aí à disposição aí para outras manifestações e falas eu tinha feito aquela pergunta antes da gente começar a reunião com relação a minha preocupação é como isso vai ser aprovado o secretário está falando a questão do plano de planejo não precisaria ter aprovação na Câmara o secretário inclusive deu a o exemplo lá da Mata Santa Genebra que eu acho que é uma totalmente diferente com relação à APA porque a Mata é uma questão uma área estabelecida não tem envolvimento praticamente com particular nenhum diferente da região da APA toda que que é enorme que é metade da da área de Campinas mas qual que é a sua sugestão? minha dúvida minha dúvida é a seguinte não vai ser aprovado na Câmara? minha dúvida é a seguinte tem zoneamento tem zoneamento da área rural e tem zoneamento da área urbana vai zonear? tem que aprovar tem que aprovar na Câmara foi bom você perguntar João que a gente esclarece de novo que a gente percebeu que essa dúvida tem aparecido a cada nota mas eu não sei se tinha um correio que pode explicar é porque cada um falou uma coisa uns falam que não outros falam que não sei o que que vai fazer de uma outra maneira eu já ouvi falar que vai ser feito um decreto vamos lá é tudo é tudo não não em linha geral eu vou explicar assim há o comando legal da lei federal do sistema nacional de unidade de consolação que os planos de maneiras são instituídos por portaria do órgão gestor evidentemente após a instituição do plano de maneiras você tem alterações legislativas decorrentes que evidentemente você não tem uma lei com uma portaria e que você precisa que as questões do macro-zoneamento você precisa ajustar obrigatoriamente você precisa ajustar o pacto que representa o plano de manejo a ajustar a legislação que incide sobre a área principalmente a lei da APA a esse instrumento normativo ele está instituído quando eu fiz o paralelismo evidentemente que nós sabemos as diferenças da área e mata de santa genebra para uma área da APA um terço do território evidentemente que eu fiz o paralelismo não sei se naquele momento você entendeu assim é que a instituição do plano de manejo da área e mata de santa genebra ensejou modificações legislativas inclusive no acordo com o ministério com a justiça que foram procedidas a posteriori pela prefeitura com alteração da lei então é isso que eu fiz o paralelismo o plano de manejo ele está empoderado pelo sistema nacional de unidade de conservação lei federal resolve-se em si mesmo a questão? evidentemente não você precisa ter outros ajustes tanto da lei da APA quanto evidentemente já que a gente foi para além por demanda social inclusive para além de um plano de manejo genérico nós aterrissamos no território com o PUOT com os parâmetros de uso e ocupação da terra isso tem que ser harmonizado com as legislações urbanísticas incidentes então isso é muito claro é uma fase posterior mas evidentemente não resta dúvida sobre isso nem o empoderamento que a lei federal dá ao plano de manejo ao órgão gestor para que faça institui o plano por portaria e não por decreto ninguém falou em decreto portaria do órgão gestor eu falei que eu falei que a gente escuta muita coisa e chegou até os nossos ouvidos inclusive eu tenho a própria reunião do conselho que haveria talvez um decreto chegou a falar isso portaria decreto é que ia ser feito alguma coisa e talvez não fosse por lei mas de qualquer forma é um ato administrativo que o plano de manejo vai ser instituído e não um ato legislativo isso aí é o que nos informaram também no meio do processo porque é o que prevê a legislação federal mas assim a gente vai ter algumas situações que vão para a Câmara então olha primeiro então a gente tem a instituição do plano de manejo por meio da portaria do órgão gestor da Secretaria do Verde como o Rogério disse a gente avançou em questão nas relações em relação aos parâmetros de desocupação da terra tanto para a urbana quanto para a terra sobre a parte da área urbana que daí eu acho que é a sua principal dúvida que é sobre o zoneamento e como que fica essa questão então aí sim ela vai ser encaminhada para a Câmara como uma lei de desocupação se o tempo nosso dessa adequação dos nossos parâmetros em formato de lei e com a mesma língua na linguagem da luz que está na Câmara para o projeto de lei então entraria no mesmo projeto de lei que já está na Câmara hoje senão a gente vai ter uma luz específica para a APA certo? então aí sim é uma lei para a área rural a gente ainda está definindo qual normativa é essa se os parâmetros que a gente estabelecer eles vão formar por lei por lei preta isso a gente ainda não está claro porque isso ainda não existe um regramento nenhuma prerrogativa nada então a gente ainda está definindo exatamente como que vai ser para a área rural pode ser que seja o preço do lei a gente está estudando isso mas não ficará apenas na portaria é a área do desdobramento para garantir que as questões da portaria ou plano de manejo técnico consensado discutido por dois anos seja efetivado nas alterações legislativas sejam necessárias posteriormente até o exemplo da Santa de Nebra é que ela é assim como toda unidade de conservação ela o plano dela é aprovado por uma portaria no caso dos 100 mil ela é uma área federal mas ela alterou e na portaria estava bem claro que tinha que alterar o plano diretor do município e aí teve uma alteração na lei complementar do plano diretor que incorporou toda a zona de amortecimento da mata então ela tem essa relação e alterar as legislações que são atreladas àquela unidade de conservação Lembrando que o próprio plano diretor do município faz referência à APA para o plano diretor do município e acho que eu acrescentaria ainda a outra alteração que vai para a Câmara também que é da 10850 daí a gente está por conta desse desmembramento da 10850 que ela tinha um formato de luz de zoneamento de programas de criação então era uma lei que tinha um monte de coisa que funcionou durante todo esse tempo mas que ela estava ela tinha que ser destrinchada nas suas normativas específicas então essas alterações da 10850 que estão sendo propostas elas vão para a Câmara para a aprovação do Noto Vila de Janeiro que não deve estar apresentada a minha dúvida é a seguinte deixar bem explicadinho isso hoje em dia nós temos só a 10850 nós vamos ter a 10850 modificada nós vamos ter o plano de manejo e nós vamos ter o plano de zoneamento é isso? nós vamos ter três coisas em vez de uma é tá é Tereza uma coisa que é importante falar é só para fazer uma é três coisas mas vamos ter Tereza a minha dúvida é a seguinte um vazio que vai ter entre o plano de manejo mas você vai falar o vazio só para deixar claro para completar a Tereza é a mesma coisa que ela falou só para completar mais uma coisa ela falou de ter três e a minha dúvida é entre o plano de manejo e a mudança da lei da APA e a lei de zoneamento etc que vem a luz para a área urbana né que vai acontecer nesse vazio porque vai ter um vazio cada um vai fazer o que quiser aí todo mundo aproveita João, deixa eu posso aproveitar o seguinte depois eu gostarei essa da uva não a luz está aí o projeto de lei o projeto de lei que está da luz o que acontece a luz nova vai acrescentar inclusive parâmetros de parcelamento que hoje é outro alunos do município que está lá então o que acontece nosso plano diretor dividiu o município em diversas divisões territoriais a maior delas é a APG área de planejamento e gestão então tem a APG não sei o que lá APG não sei o que lá existe uma APG APA Campinas e tem é uma frase que está assim tá a APA Campinas será regrada por dispositivo próprio a legislação atual alguma coisa assim então não tem nenhum parâmetro lá que vai ou contrastar com a lei atual nem nada então o que vale nesse mês dois meses que ficar entre uma aprovação e outra é a prova 10.850 nós quando encaminharmos para a Câmara nós vamos encaminhar tudo a alteração da 10.850 os parâmetros que serão necessários para ser esse capítulo específico do alunos do município nós vamos encaminhar tudo para que quando não vai ter um intervalo uma lei derrubada e aí fica o que? entendeu? então as alterações serão todas para não ter nenhum tipo de brecha que é o nosso medo se a gente não acrescentar pode ser que o vereador coloque então para o município a APA vale o que vale na zona sul do município que é uma coisa totalmente distinta pode deixar o vazio enquanto você sabe bem o que depende de estar previsto em lei está previsto na lei atual enquanto não mudar a lei a lei atual só vale a lei enquanto não mudar a lei então o plano de manejo ele é instituído ele passa a existir mas ele necessitará antes de qualquer alteração de aplicação dos seus parâmetros ele vai necessitar dos ajustes normativos e legais mas isso vai estar escrito nessa portaria? Evidentemente que nós vamos deixar o caminho o caminho traçado ali o informal o Ministério Público não, mas isso tem que estar no portaria ele vai estar? existe os PRs até não sei o esclarecimento do processo não, não o que eu estou perguntando é o seguinte é mais eu gosto dos da coisa explicadinha essa portaria que vai ser assinada pela SVDS vai estar lá marcado que o plano aquilo que está sendo feito não vale antes que acerte a lei? essa que é a dúvida eu acho que sim, você não pode fazer não, mas eu quero saber se vai estar marcado porque até hoje ninguém discutiu isso a gente não está em lugar nenhum isso eu acho que o plano de manejo é uma diretriz é um encaminhamento não, se você faz o plano de manejo e não põe isso você vai usar o plano de manejo sem poder aí vai para a justiça e dá pão em vigor a partir da publicação da portaria serão enviados os PLs necessários para a alteração da lei da APA quanto para a outra questão dos custólogos separadamente evidentemente que não pode ter vazio de lei de legislação é como está acontecendo com o plano diretor continua 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 em vigor até que aquelas alterações sejam feitas e elas estejam alteradas até lá continua em vigor não há vazio legal algum a regra está hoje bem legal instituída em lei a lei a portaria não muda a lei ela não se ela não muda embora ela esteja empoderada pela lei federal ela não tem um condão de mudar nenhuma por isso se muda com o meio com a votação de projeto de lei o desdobramento a partir da portaria é o envio dos PLs existe essa única dúvida que a gente levantou aqui se vão ser dois PLs a questão dos parâmetros do rural não ser definidos por decreto ou se não por PL eu tendo a achar que vai ser um projeto de lei mas isso enfim depende aí do entendimento jurídico para ver como que se faz isso mas o fato é que não há vacância a legislação continua em vigor até que ela seja modificada modificada considerando o pacto social construído em dois anos do que está tecnicamente amarrado e instituído pelo órgão gestor na portaria então aí é o caminho para as alterações por que que isso isso é importante é importante porque essas existe um aspecto vinculante do que está no plano de maneira com as futuras legislações a partir dele você não pode simplesmente desconsiderar a portaria e agora eu faço uma lei em outro sentido não como aconteceu na mudança do plano diretor da cidade a partir da portaria da Mata de Santa Genera o pacto técnico social ali feito ensejou a mudança na legislação e essa legislação foi mudada contemplando o que está ali mas eu acho que a minha pergunta não foi respondida ainda peraí não foi respondida ainda vai sair no plano de manejo que fica pendurado essas coisas para serem resolvidas ou não na portaria é isso que eu quero saber sim ou não na portaria se vai sair ou não vai sair é bem simples a minha pergunta eu acho quero saber se vai sair que está amarrado nisso que foi falado que está amarrado aqui porque não adianta mandar para o MP mandar para não sei quem para não sei quem quero saber se vai estar amarrado na portaria vai estar secretária exatamente eu quero que ele responda por favor tudo bem a Angela está abrindo a portaria eu acho que exatamente dessa redação quem está abrindo a portaria a gente lê ver se está contemplado se está próximo é eu queria só mais uma dúvida por que que tudo isso não sai na nova 10850 não estou entendendo para que tanta confusão para atacar vai para lá vai para a câmara o outro volta o outro vai sim mas você faz o plano de manejo põe lá amarrado amarrado na mudança do 10850 ou então você muda a 10850 quando você tiver a portaria manda tudo junto sabe é uma confusão isso é o Brasil é o Brasil vamos complicar para a gente depois poder fazer qualquer coisa é o Brasil posso tentar te responder pode por favor eu não entendi direito a sua sugestão então seria que a 10850 essa alteração ela incluísse já todo esse conteúdo de plano de manejo é isso que a gente quer fugir porque isso isso não não é o mais adequado isso não é viável o plano de manejo ele deve ser revisado a cada 5 anos para a gente promover aí uma alteração de lei a cada 5 anos além de conduzir os estudos tem que ir para a câmara então não é o que não é a prática comum também então por isso que a gente está fazendo mas o zoneamento não poderia estar justo não porque ele também vai ter matéria deixa eu me manifestar mas ele é relente eu acho importante que todos saibam o que eu estou o rumo que estão as coisas eu acho que essa questão da normatização está confusa para nós porque nós não o órgão gestor pulou essa etapa juntou o GTA mas ficou claro que vai ter a alteração da 10.850 isso é que vai mudar na 10.850 ultimativa da 10.850 nova será o plano de manejo que foi instituído através de portaria então vai ser assim a hora que entrar em vigor essa nova 10.850 que entrará em vigor o plano de manejo isso aí não tem a dúvida o que eu gostaria de dizer aqui também para ficar bastante claro como ocorreu na Mata Santa Genebra nós temos uma ação civil pública da APA eu tenho cópia para quem quiser 1.738 páginas consegui baixar o olho e essa ação civil pública faz uma série de exigências dessa secretaria que é o órgão gestor e que isso deve ser atendido através do plano de manejo das ações que a secretaria está fazendo e que dependem de resposta propositiva para o promotor se dar por satisfeito e acatar o plano de manejo então só para lembrar a Mata Santa Genebra ela ficou com uma pendência judicial durante 5 anos foi feito o plano de manejo e como o plano de manejo não atendia todas as demandas do Ministério Público por isso ficou parado lá então a gente entende que o Ministério Público está no comando nesse momento porque ele vai exigir que coisas que na minha opinião faltam também no plano de manejo foi essa manifestação que eu fiz na audiência pública que não está amadurecido os programas não estão amadurecidos o suficiente e ele vai fazer essa leitura então eu me sinto confortável que isso existe agora eu vou direto para a minha pergunta que é a seguinte o plano de gestão que está publicado como programa no item 3.21 que é a organização administrativa material e financeira da APA ele fala o seguinte que são recomendadas as seguintes ações eu sugiro que essas ações são recomendadas sejam são necessárias as seguintes ações antes da mudança na estrutura atual do congelado o que são essas ações e aí que vai minha pergunta é as outras antes de começar essas são sugestões a APA me escreve são recomendadas as seguintes ações e eu sugiro que sejam são necessárias as seguintes ações antes das mudanças não recomendadas e sim necessárias é então a hora que tiver que fazer as mudanças no conselho gestor que essas ações estejam notadas que são essas ações contratar e nomear o gestor designar equipe técnica para a APA designar pessoal de apoio administrativo jurídico e financeiro da APA implantar sede administrativa dotadas de infraestrutura de apoio ele até cita internet etc definir recursos financeiros para a APA qual será a dotação para a implantação do plano de manejo porque a gente tem seis programas que são a parte a parte que vai fazer a diferença na APA que dependem de recursos hoje a gente não tem outros tal então qual será essa dotação orçamentária e ela deve ser apresentada antes de mexer em toda a estrutura que existe hoje promover a capacitação da equipe da APA contratar projeto de identidade visual implantar sistema de monitoramento e avaliação de gestão implantar o o o BDG e manter o BDG o que é BDG? o banco de dados e indicar uma porque daí ele fala o a Val me fala que a parte desse dinheiro da dotação orçamentária viria do PROAMB e que isso precisa ter uma indicação de uma rubrica eu acho temerário depender só do PROAMB para fazer todos os programas da APA então eu acho que essa questão financeira como que vai ser gerida a APA a partir de agora ela precisa anteceder as mudanças que o Conjapa sofrerá então a minha pergunta é isso vai acontecer nesse time ou como vocês pretendem trabalhar nessa questão porque nós temos hoje o Regimento Interno do Conselho e estamos num momento de renovação das cadeiras dos conselheiros por isso é